Ele fez escuro? Estou filmando Agora eu caio Não é foto não! Emily! Que supleta com uma cara que entra de máquina! Baldi! Marina! A saga do copo! Abre! Abre o copo! A saga do copo! Preparando! Habitual! Bem suja um viado! E ela vai pra dentro! Gol! Sai um! Dá um beijinho no namorado! Dá um beijinho, dá um beijinho! Sim, saiu! Dá um beijo na outra aí! A Lu quietinha no cantinho! Gente, fala do copo! Oi! 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 Gente, eu vou acabar com isso! E aí, quem ficou de bola? Só que eu sou bem mesmo que você! Tá presente aí! Ó a mão aqui, vagabundo! Vai na porta!